O físico francês Alain Aspé, o austríaco Anton Zeilinger e John Francis Klauser, dos Estados Unidos, venceram o Nobel da Física atribuído pela Academia Real Sueca das Ciências. Foram distinguidos pelas suas experiências com fotões emaranhados, estabelecendo a violação das desigualdades do Teorema de Bell e pelo pioneirismo no que diz respeito à ciência da informação quântica. Entre as suas descobertas estão a de que duas partículas que estiveram unidas no início e que foram separadas podem continuar a comportar-se de forma semelhante. Uma propriedade que abriu caminho a novas tecnologias da computação quântica, entre elas sensores ultrasensíveis que permitem medições extremamente precisas, como a da gravidade.